Oi galera de BH, um beijo para todo mundo aí, que alegria esse momento de lançamento da pré-candidatura da minha companheira, amiga, irmã, a hora e a Carolina para ocupar o Congresso Federal, vamos ocupar junto esse Congresso, mulher, a gente tem que romper com essa velha política dos coronéis, dos barons do café, dos senhores do engenho, e a gente faz isso com a nossa resistência, com o nosso afeto, com o nosso corpo negro, representando a diversidade brasileira, tão pouco hoje representativa, num Congresso extremamente conservador. Estou muito feliz dessa possibilidade da gente ampliar esse projeto lindo de vocês aí e fazer uma gabinetona feminista, negra, LGBT, popular no Congresso Federal. A Câmara Federal não vai ser a mesma, com a Áurea lá, para a gente ocupar, transformar o poder, subverter o poder, coletivizar o poder, horizontalizar o poder. Nesses tempos de dor, a gente está junto, a companheira, estamos transformando nossa dor em muita luta, transformando com o nosso afeto, com o nosso outro jeito de fazer política, um beijo, um abraço, queria muito estar aí juntinho, vamos de mãozinha dada, tá? Beijo!